Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team dando continuidade a nossa série de vídeos sobre o Foot Birthday estamos no terceiro dia de evento e nesse vídeo eu vou te mostrar as novidades do evento e também vou te mostrar o que eu estou fazendo na minha conta e você pode copiar isso, fazer isso na sua conta para você ganhar coins, para você melhorar o seu time e aí chegar no tão sonhado time dos sonhos beleza? Então sem enrolação, bora aqui para o nosso conteúdo de novidades nós tivemos coisas muito, muito interessantes dentro dessa nova atualização dos conteúdos ó, temos aqui um DME do Ogbonar a gente vai analisar, ver se vale a pena, ver se não vale, o que é essa carta, beleza? de cara eu já te falo que temos dois DMEs que valem muito a pena que é o Garantia Upgrade de 84 até 91 porque mano, pensa comigo, se você está fazendo o Icon Swap e você tem várias cartas inegociáveis no seu time porra, de repente você pode entregar nesse DME aqui e tentar pegar uma coisinha melhor tem esse daqui também de dupla garantia 81+, então é um DME interessante também vamos apenas analisar, para a gente não falar bobeira vamos analisar o que pede nesses DMEs para que a gente possa ter uma coisa mais enxuta, ok? no nosso querido aqui flashback do Angelo Ogbonar cara, está salgada, a verdade é essa vamos mostrar a carta, a princípio a carta os DMEs, acredito que todos são de 85, né? acredito que esse seja de 85 85 e esse daqui talvez, não, é 86 esse daqui eu tenho certeza que é 86 então 86, pede o informe também putz, bem puxado a carta, vamos falar da carta por último esse daqui pede 85, tá? italiano, ali no mínimo um italiano 85, Premier League 1 tá, ok, então são dois overais 85 e um overall 86 analisando a carta dele, ó esse daqui é o custo do DME nesse atual momento, ok? analisando aqui, né, o que essa carta pode ter de pace tem 87, mas tem uma péssima aceleração tá, o sprint speed 93 mas tem uma péssima aceleração agilidade e balanço também muito fraco porém, para um zagueiro pode não ser tão fraco assim, ok? ali o passe, passe longo ó, tem até o, não, o passe curto, ótimo, mano para zagueiro, tá, safe demais, tá? é, reações, cara, tem reações bem interessantes a, a frieza 94, muito bom também, né reações de 95, caralho, essa carta é boa, mano é, defesa, aqui defesa, cabeceio não precisa tanto dividida em pé 91 tá, ok, força 95 agressividade 85 estamina 74 tá, se você colocar de repente um, vamos tentar aqui uma sombra ou uma âncora é, eu acho que o âncora seria melhor ela fica ainda mais interessante o grande problema, galera é, digamos aqui, o custo, né do DME, porra, 300 mil porém, porém se você analisar que o Davi Luiz saiu mais de 500 mil coins e o Davi Luiz era overall 90 né, 2 de overall é, essa carta não está tão fora do padrão assim, ok não é uma carta top eu não recomendo que você faça a não ser que ele se encaixe muito bem muito, muito bem no seu elenco tá, fora isso não sei outra coisa você também pode utilizar esses outros DMEs ali pra farmar algumas cartas e completar o DME do Ogbornar beleza? mas o foco maior é aqui nos nossos queridos upgrades, né upgrade de 84 a 91 pede ali um elenco 83 ok pode ser interessante é tipo não é algo que vai fazer com que a galera queira assim, né desesperadamente fazer esse DME porque a gente sabe que nessas garantias costuma ser benefada mas pra aquela galera que tem muitas cartas no elenco cartas principalmente negociáveis vale a pena porque você pega e principalmente pra quem tá fazendo outros DMEs, né você pega uma carta de overall 84 até 91 safe, mano dá pra tentar sendo que o foco é 88 tá o foco aqui seriam cartas 88 tá é o outro, né que seria 81 mais pede 11 jogadores raros 50 de entrosamento ok é ouro raro, né esse daqui pra 81 mais não sei, cara talvez valesse mais a pena você comprar do que forçar esse esse DME aqui porque apesar que são dois mas mesmo assim mesmo assim tipo se você for pegar 83 a maioria das cartas 83 estão praticamente a preço de descarte no mercado então acaba que pode ser que vale a pena tá outra coisa é eu já vou entrar na minha conta aqui pra mostrar pra vocês hoje as 21 horas como nós teremos a premiação dois quadriberos as 22 muitas muitas cartas estão estarão passando ali a preço de descarte então aproveite se de repente você quer fazer esse DME de garantia aí ó 84 a 91 é uma ótima oportunidade pra você fazer com o menor custo possível beleza vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de uma forma geral olha só mano os 83 praticamente a preço de descarte tá praticamente a preço de descarte é os 84 também tá ontem à noite eu peguei vários ramsik vários tadik e cadê e vários rufier abaixo de mil coins porque tipo não tem demanda pra essas cartas no mercado e a galera acaba meio que abrindo mão ok os 85 aqui é eu tô com muito medo de investir em 85 porque a minha linha de raciocínio ela é a seguinte olha os 85 a média de preço deles vou pegar aqui ó o o Icard tá não esse card não esse card não pegar aqui o o Rodrigues Rodrigues que é uma péssima carta pra trade mas olha só aqui ó vamos pegar nesse momento aqui ó aqui ó nesse período aqui né aqui ó aqui foi mais ou menos quando saiu a garantia de Icon Baby né e aí ó meio que se manteve a 10 mil mano meio que se manteve ali na casa de 10 mil né constantemente batia 10 mil só que depois galera começou a cair foi caindo foi caindo e despencou muito de preço né chegou ali a 5 mil a 6 mil coins nos consoles e qual que é o meu receio agora é você vai lá e investe em 85 porém nós ainda temos mais de uma semana de evento né nós vamos ter o restante dessa dessa semana que está se iniciando hoje vamos ter uma outra seleção ainda do foot birthday e vou ser honesto pra vocês esses DMEs bosta que a EA tá mandando cara não vai fazer o mercado subir a ponto de se tornar lucrativo o investimento nessas cartas então você tem que tomar cuidado porque às vezes o cara fala assim pô mano mas é o vou pegar aqui o primeiro jogador o Ibrahimovic tá muito barato ou o Lukaku vamos pegar o Lukaku que acaba sendo de uma nacionalidade mais de boa o Lukaku tá muito barato 8 mil tá mas o que que me garante que essa carta vai subir de preço entende então assim eu estou optando mais por fazer trade aqui com os 84 e 83 pegando abaixo de mil coins e aproveitando as premiações porque por mais que eu ganhe de 500 a 2 mil coins é um investimento muito mais safe porque a gente não sabe como vai ficar o mercado de 85 e 86 tá vou pegar aqui o meu controle opa controle do meu console vou habilitar aqui a câmera do PS4 vou habilitar aqui o PS4 e por que que eu estou falando isso porque mano eu tenho muitas cartas 85 no meu clube aqui olha só são mais de 500 cartas 85 85 e assim a maioria eu comprei por 8 mil tá daria ali pra me poder daria ali pra me poder ter um lucro interessante nelas porém eu gostaria de esperar um pouco mais e ver o que vai acontecer tá não acredito que vai abaixar mais não acredito que vai baixar muito mais do que isso ao ponto de me fazer tomar prejuízo enquanto isso aí o que que eu tô fazendo enquanto isso eu estou pegando ali jogadores de overall 84 e 83 pegando pelo menor preço possível não vou conseguir te mostrar aqui olha só o Iago aspas quanto que eu paguei não vou conseguir te mostrar porque aqui vai mostrar no máximo 50 cartas Davi Luiz aqui eu paguei um pouco um pouco caro vou ser sincero pra vocês mas se eu quisesse vender agora já teria um bom lucro ok mas não sei o que eu vou fazer vou talvez aproveitar essa garantia ver como que o mercado vai se comportar e talvez a partir daí fazer esses investimentos ok fazer essas vendas vamos mostrar aqui aqui ó eu tô tentando fazer o paquetá porque eu estou aproveitando galera o pra fazer o paquetá e ao mesmo tempo jogar o squad pra poder pegar uma premiação melhor né só falta aqui um desafio tá bem de boa pra poder pra poder finalizar o paquetá o Belarabe vai me dar um pouquinho mais de trabalho mas eu já sei também como fazer isso tá e é muito importante você sempre que você achar que fez algum desses desafios aqui você confirmar porque eu li errado e eu estava fazendo gol de vôleio aqui ó tava fazendo gol de vôleio com qualquer jogador e tem que ser brasileiro então assim por causa disso eu perdi umas três partidas já era pra eu ter finalizado esse paquetá leia com atenção e sempre volte pra ver se aquele desafio que você estava fazendo se ele realmente está se completando ok bom em termos de da minha conta que não tem muito segredo vou jogar hoje o 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 pegar o elite 1 e focar pra poder finalizar o o o o desafios os desafios do paquetá esse é o meu foco hoje tá também vou trabalhar pra poder tentar vender muitas cartas aproveitando que esses dme saíram não sei o nível de interesse da galera mas vou tentar vender bastante coisa principalmente principalmente às 22 horas eu vou estar muito ligado pra comprar cartas ali por preços baratos porque muita gente em casa muita gente jogando o squad battles consequentemente isso vai injetar o número razoável de cartas no mercado pra gente poder é tá investindo às 22 horas ok então cartas 84 cartas 83 é aquele filtro básico lá que eu uso muito zagueiro das principais ligas abaixo de 550 coins é o nosso foco beleza acredito que seja isso daí qualquer dúvida mano deixa nos comentários aí e a gente vai trocando ideia beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui